Olhei pro céu e não pude acreditar No topo da montanha agradeci a força que me fez continuar E ela está dentro de nós E essa força que ilumina o amanhã e brilha mais que um milhão de sóis Um novo vai chegar Confiar que a vida é o presente pra quem sabe cultivar Um novo está em nós Essa força que ilumina o amanhã e brilha mais que um milhão Um milhão de sóis Desacreditei Pensei até em desistir Esquecendo do motivo verdadeiro e daquilo que me faz sorrir Mas eu lembrei daquela canção Era domingo numa praia tudo lindo e a gente viajando no refrão Um novo vai chegar Confiar que a vida é o presente pra quem sabe cultivar Um novo está em nós Essa força que ilumina o amanhã e brilha mais que um milhão Um milhão de sóis Um milhão Um milhão de sóis Um milhão de sóis Um milhão de sóis Um milhão de sóis Um milhão de sóis